João, capítulo 3 Havia um fariseu chamado Nicodemus, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse... Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres, se Deus não estiver com ele. Eu afirmo, Senhor, que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o Seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crer no Filho não é julgado, mas quem não crer já está julgado, porque não crer no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal, pois todos aqueles que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João, Mestre, aquele homem que estava com o senhor do outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Em um casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim, também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos e quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que aquilo que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus porque Deus dá do seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. João, capítulo 3 Havia um fariseu chamado Nicodemus que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. por isso não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o filho do homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca assim também o filho do homem tem de ser levantado para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho. para que todo aquele que nele crer não morra mas tenha vida eterna pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no filho não é julgado mas quem não crê já está julgado porque não crê no filho único de Deus e é assim que o julgamento é feito Deus mandou a luz ao mundo mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal pois todos aqueles que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela para que ninguém veja as coisas más que eles fazem mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus depois disso Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas João também estava batizando em Enon perto de Salim porque lá havia muita água João ainda não tinha sido preso alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia de purificação eles foram dizer a João mestre aquele homem que estava com o senhor do outro lado do rio jordão está batizando as pessoas o senhor falou sobre ele lembra e todos estão indo atrás dele ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus vocês são testemunhas de que eu disse eu não sou o messias mas fui enviado adiante dele em um casamento o noivo é aquele a quem a noiva pertence o amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante aquele que vem de cima é o mais importante de todos e quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas quem vem do céu é o mais importante de todos ele fala daquilo que viu e ouviu mas ninguém aceita sua mensagem quem aceita sua mensagem da prova de que aquilo que Deus diz é verdade aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus porque Deus dá do seu espírito sem medida o pai ama o filho e pôs tudo nas mãos dele por isso quem crê no filho tem a vida eterna porém quem desobedece ao filho nunca terá vida eterna mas sofrerá para sempre o castigo de Deus Deus